E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais uma vez aqui no League of Legends. E desta vez eu vou mostrar a nova campeã que eu habilitei, que eu tinha dito no último vídeo de League of Legends que eu ia trocar de campeão, porque eu estava apanhando demais com a Caitlyn. Uma coisa que eu quero dizer antes de tudo é que sim, eu estou no nível 28 e eu só tenho 23 vitórias, porque eu joguei a maior parte contra bots. Eu não sou jogador de League of Legends, este não é um canal só de League of Legends. Eu faço League of Legends porque alguns inscritos gostam e então eu estou agradando a eles fazendo isso e eu gosto também de jogar, mas eu não sou nenhum profissional. Então, por favor, não façam comentários do tipo, ah, noob, lixo, não sei o que, que eu sou mesmo, cara. Eu sou, eu não estou dizendo que eu sou profissional, beleza? Então tá, o negócio é o seguinte. Bom, então, cheguei no nível 28, né? E vamos aqui analisar, ó. A campeã que eu comprei foi a Riven, tá? Então, o problema das runas da Riven é o seguinte. As runas de ataque aqui, ó, das marcas, né? Teriam que ser de dano, não de penetração de armadura, mas vocês estão vendo que eu não tenho nada de IP. Então, eu resolvi seguir essa mesma build aqui da Caitlyn, tá? Só mudei aqui, né? A Caitlyn usava penetração de armadura, eu vou botar dano de ataque. E aqui, como eu não tenho outro de dano de ataque ainda, eu estou usando essa aqui. Eu poderia usar esta aqui também, né? Mas eu estou usando essa aqui, ó. Essas aqui são as duas da Caitlyn, né? E daí eu mudei, fiz exatamente a mesma build de runas pra Caitlyn e pra Riven. Depois eu tenho outra pra Caitlyn, né? Que, aliás, que por falar nisso, eu nunca joguei muito com a Caitlyn. Eu fiz ela não sei porquê, né? Essa build. Vamos ver aqui. Nos talentos, a página de talentos pra Riven é essa aí que eu estou usando. Teria que ter mais coisas aqui, ó. Mas eu optei por mais defesa enquanto eu estou me adaptando a jogar. Porque eu, quando eu jogo corpo a corpo, sou muito suicida. Então, eu preciso de mais defesa. Então, é melhor eu fazer essa build aqui por enquanto. Depois eu mudo se for o caso. E aqui nos arsenais, eu estou fazendo essa parada aqui, ó. A lâmina de Doran primeiro, né? Depois essa outra botinha aqui. Aí isso e isso. Que são ingredientes disso e disso respectivamente. Então, essa aqui vai ser ingrediente desse aqui também. Então, depois fica mais barato pra comprar esses dois. E lá pro final do jogo, daí eu uso esses três aqui. Quando dá tempo, né? Porque, às vezes, não dá tempo de farmar o suficiente pra comprar esse aqui. Então, é isso. Então, o que eu vou fazer agora nesse vídeo é justamente jogar... Ó, e agora vocês vão ver aqui. Eu continuo com o meu harem. Não. Que é disponível. Eu quero os já obtidos. Aqui, ó. Só mulher na parada. E agora com a Riven também. É, eu gosto de controlar as mulheres, cara. Então, vocês vão ver aqui, ó. No histórico. Que... Eu tava jogando só com a Caitlyn, né? E aí eu comecei, ó. Comecei aqui, perdi. Fiquei negativo no frag. E depois... Aqui também, ó. Aí já fui melhorando, ó. 12 a 4. E depois 12 a 1. Aí eu vi o que não dava pra fazer mais, né? De se expor tanto. Então, eu tô tentando jogar com a Riven agora. Aliás, eu queria agradecer a vocês. Pelas sugestões que vocês me deram no último vídeo, né? E também queria agradecer especialmente ao Eagle The Games. Que foi quem me deu a sugestão que eu segui, afinal de contas. Mas, eu dei uma olhada em todas as sugestões de vocês. Muito obrigado a todos. Tá? Então, eu acho que é isso. Vamos jogar, então. Então, tá, gurizada. Vamos à pancadaria em si. Jogando ali de Diana, como vocês estão vendo, tá o Dragon Black 01. Que é um amigo meu aí do servidor. Não sei se é inscrito do canal, mas é amigo do servidor lá. Me adicionou. Então, quer dizer, se vocês verem eu falar com ele ali, é porque a gente tava conversando antes dessa partida. Bom, o que que a gente vai começar? Bom, fazer aquela build que eu mostrei lá antes, né? Ali no menu do jogo. E o que que a gente vai maximizar primeiro? A gente vai maximizar primeiro o Q, depois o W, depois o E. E, claro, que sempre que possível a gente põe ponto na ult, né? Que é nos níveis 6, 11 e 16. Bom, a Riven, então, ela faz top, né? Como vocês estão vendo. E também pode fazer jungle. Porque já já eu vou falar pra vocês por que que ela pode fazer jungle. É por conta da movimentação dela que é muito boa. Então, a primeira skill, então, da Riven é o que, né? Que a gente vai botar primeiro. É asas quebradas. Ela dá uns golpes mais fortes, numa sequência de até 3. E o terceiro golpe joga os inimigos pra trás. Então, é tipo um combo de 3 golpes. Ó, viu? E daí... Esse é um golpe bom do início da partida. No início da partida é bom porque mina bastante a vida dos adversários da lane, ó. Vocês estão vendo lá? O jacaré, coitado, já tá com quase metade da vida. E agora eu dou ali e a... Eu dou a sequência e a... A Catarina finaliza ele de longe, né? Porque pra mim não ia dar. Bom, agora eu vou falar pra vocês por que que ela é boa pra jungle. Porque essa skill dela, do combo, joga ela pra frente. Ó, essa... Ó, essa skill que eu usei ali primeiro é a explosão de Ki. Não, desculpa. É o valor. É o valor. Aquela ali é o valor. Ela se teleporta pra frente. Essa aí, ó. Ela se teleporta pra frente e fica com um escudo de defesa por um instante. Um instante. E... E o golpe esse da... Do asas quebradas, ele dá essa sequência de três golpes e vai atirando ela pra frente também. Então, por isso, como ela não é dependente de mana, né? Vocês estão vendo? Ela só depende do cooldown. Então, ela pode ficar fazendo isso direto pra se movimentar mais rápido. É muito bom. E a skill do meio ali, ó, o W, é exatamente a explosão de Ki, que é um negócio que causa atordoamento. Né? Então, o combo dela é primeiro o valor, aí a explosão de Ki e depois as asas quebradas pra finalizar. Exatamente assim. Claro, tem o combo mais profissional que envolve a passiva. A passiva dela, cada vez que ela usa uma skill, ela carrega uma carga na espada. E aí, cada ataque básico gasta uma carga dessas. Então, ó, vai... Ah, e aqui o golpe de vento, ó, porque a ult dela é o seguinte, é... a ult dela, ela... A espada fica completa ali, ó, porque normalmente a espada é quebrada. A espada fica completa e... Por 15 segundos ela tem o ataque e o alcance aumentados. E aí, ela pode usar esse ataque à distância uma vez nesses 15 segundos. Então, o que que acontece? Quando a gente vai atacar os inimigos, por exemplo, ali vem a Lux. A Lux é bem fraca, né? Então, não vai precisar nem dar ult contra ela, ó. Ó, faz o combo, ó. Teleportou, atordoou. Ah, não, mas ali eu cheguei a usar assim, ó, tá? Com ult. Aí eu tive que fugir. É... A estratégia é a seguinte, é... Ativa o ult, se teleporta lá na frente, ó, vai aumentar a defesa. Daí, estuda o inimigo, dá a sequência do... Do... Asas quebradas. E se o inimigo fugir, tu ainda tem a opção de dar o ataque à distância dele na lâmina do exílio. É quase sempre fatal, a não ser que seja um inimigo muito tanque mesmo, pra resistir a esse ataque. Enquanto eles vêm já com metade da vida, que nem a... A... A MF aí. Ah... Aí... Aí fica fácil, né? Porque não precisa nem usar... Ah... A ult. Ah... Olha só, ó. Daí eu parei aqui pra pegar um buffzinho. E o... O Dragon Black, ele me ajudou ali, deu um leetzinho. Vou pegar um leetzinho, né? É sempre bom. Bom, agora... Eu tava no bot, né? Agora vamos dar uma passadinha no mid, né? Essa partida foi 7-0. Eu tô ainda em aprendizado com a Riven. Foi 7-0. E eu acho que no vídeo vai ser mostrado todas as 7 kills. Acho que sim. Vamos fazer a... Claro que eu editei o vídeo pra que ficasse mais curtinho, né? Ó. Olha só. E ela tanca bem, ó. Pode ver. Eu vou matar a MF de novo. Embaixo da torre. E ainda consigo fugir, ó. Ela tanca bem a torre também. A Riven é muito boa, cara. Ó. Ó. A Lux é presa fácil. Ó. Sem, sem ult. E aqui também, sem ult. Quebrando a torre ali. E daí vem o Shogat e o nosso querido Jacaré de plantão. E ela bate nos dois, mas o Shogat não escapa. O Jacaré maldito fugiu. Então é isso. O que que eu vou dizer pra vocês? É essa que eu tô jogando agora. Eu tô jogando pra comprar a runa. E o próximo vídeo provavelmente vai ser de PVP. Com a Riven. Tá? Então muito obrigado por ter assistido o vídeo, gurizada. Não esquece de dar o joinha favorito aí. Pra ajudar na divulgação desse canal. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Gurizada. Vitória. Vitória. Tchau.